Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Facebook e de mais redes sociais. Eu sou Brenda Aracom e faço parte do marketing aqui do CTA Clube de Tiro e da Oficina das Armas. E para começar 2021 em grande estilo, nós já temos as datas dos próximos cursos, inclusive o de manutenção básica preventiva para armas curtas, que será ministrado pelo armeiro credenciado à Polícia Federal, Lucas Barreto, e acontecerá no dia 24 de fevereiro, às 6 da noite, aqui na sede do CTA Clube de Tiro. Nós ficamos localizados na rua Nunes Machado, número 316, no bairro Nossa Senhora das Dores, em Caruaru. Este curso é uma parceria do CTA com a Oficina das Armas e nele o aluno vai aprender os princípios básicos das armas de fogo e entender quais ferramentas e materiais utilizar para realizar uma correta manutenção da sua arma. O curso está aberto tanto para quem é associado como para quem não é associado. O que vai modificar é apenas o valor. Para associados do CTA, o custo fica por R$199,95. Já os não associados pagam R$249,95. Esses valores podem ser divididos em até 12 vezes sem juros e ter 10% de desconto se o pagamento for à vista. Então garanta já a sua vaga, pois este curso é sempre lotado e quem faz não se arrepende. As inscrições podem ser realizadas aqui na sede do CTA ou pelo site do shopdoatirador.com.br. O link direto para a inscrição estará na descrição deste vídeo. E se quiser saber mais informações, entre em contato com o nosso setor de cursos pelos números 81-3721-4317 ou pelo WhatsApp 99772-2297. CTA Clube de Tiro. Aqui você escolhe o calibre e nós te damos a instrução. CTA Clube de Tiro.